Opa, beleza? Aqui é o Santana Mercado 6 News. Bom, hoje eu venho com mais uma dica aqui. Eu vou tirar uma dúvida aqui do Sérgio. Ele estava conversando e ele falou que não está vendendo nada. O Sérgio trabalha vendendo esquadrinha de alumínio. Tá? E ele trabalha com material de primeira. E o preço também é top. É um material caro. Então vamos lá, Sérgio. O que você deve fazer aqui? Vou te dar uma boa dica aqui para você tentar sobressair aqui. E você vai trabalhar com três tipos, três tipos de material. Esses três tipos de material aqui você vai fazer, você vai apresentar esses três tipos de material para o cliente e vai orçar para o cliente cada um desses materiais aqui. Tá? Você vai estar apresentando as opções de materiais. Agora aqui, isso aqui também serve para qualquer tipo de vendedor. Trabalhar vendendo em obras. Esse tipo de orçamento aqui, ó. Você faz a mesma coisa com esse tipo de produto. Procura trabalhar sempre com três, ó. Três tipos de massa, três tipos de textura, três tipos de tinta. Piso, se você vem de piso e madeira, é piso, o que for, etc. Tudo para a obra. Procura trabalhar sempre com três tipos de orçamento. Tá? Para manter essa clientela ativa. Tá? A clientela ativa, o importante é que sempre tem indicação. Até no preço, sempre você vai ter indicação. Bom, fica essa dica aí. Se vocês gostarem, dá um joinha no vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Assim que eu fazer outros vídeos, estou compartilhando com vocês. Valeu, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.